Bem-vindos jogadores, meu nome é Thiago Roque E eu sou o Rian Roque E gente, acabou de sair o trailer oficial da Marvel, cara Saiu o trailer dublado de What If? Aquela série de uma outra realidade que até o nome já mostra, né? E se? E se tivesse acontecido tal coisa e não tal coisa? É uma outra realidade que a própria Marvel confirmou que está no CM Então a série basicamente vai mostrar e se tivesse acontecido isso e não aquilo, né? Porque no CM as coisas aconteceram de um jeito Mas essa série vai mostrar e se tivesse acontecido de outro jeito É um bagulho muito doido, cara É da história desse universo, cara Então, mano, a gente está aqui para reagir esse trailer com vocês Então, jogadores, se você é novo no canal Caio aqui de paraquedas, não sei se você é novo aqui no canal Mano, aperta o joinha embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Lembrando de que domingo a gente entra sempre em uma live lá para 5, 6 horas A gente abre uma live e conversa bastante sobre o que vocês quiserem, beleza? Então, agora, sem mais enrolação, vamos para o react É isso aí, paz e amor Eu sou um operário da paz É o míssel dele, né? Não é filme Caraca! É o Eric? Acho que era Eric o nome dele Ué São mutagens Quê? É o Peter Quill? Onde você quer estar É essa a questão, não é? Cada universo É diferente Cada um É único Caraca! Tem algumas pessoas na sala que não entendem Eu não, eu entendo Quem é você? O nome é Capitão Carter Capitão Carter? Mano, é o filme do invasor, velho Eu observo tudo o que acontece aqui Mas não devo Não posso Não irei interferir Eu acho que eu vou ter que improvisar, então Atacou! Você está em menor número Um saqueador Nunca voa sozinho Eu disse Que ele nunca voa Sozinho É algum tipo de praça de efeito Boteu negros sobre as estrelas? Ah! Por um segundo, eu fiquei preocupado É Se tem uma jornada ao desconhecido E pondere a questão Meu Deus, cara 11 de agosto Olha, galera Esse trailer eu achei muito maluco Porque a gente viu Outros heróis no papel de outros heróis A gente viu o Pantrena Negra Peter Quill Nós também vimos a Peggy Carter, né? Como a famosa Capitã Capitã América É, Capitã É como se tipo Se ela tivesse tomado o soro de super soldado E não o Steve Rogers Também a gente viu outros vazamentos da Marvel aí Que o Steve Rogers ele vai ser um Homem-Aranha, velho Não só isso A gente viu também como se o Capitã América Ele fosse um soldado invernal, né? Parecia que ele estava meio zumbi Eu não entendi muito bem aquilo ali Eu vi também uma cena do Hulk Que ele estava Parece que estava meio que dominando o mundo O Loki também Como se ele tivesse dominado a Terra É, como se tivesse conseguido, né? Exato Lá no Vingadores 1 Glorioso propósito No Vingadores 1, cara Então, mano, eu tenho certeza que a gente pode esperar muito dessa série, né? A gente vai ter muitas coisas A gente vai ver muitas coisas que a gente não imaginava que podia acontecer E que realmente já aconteceram, né? Mano, acontecimentos alternativos Heróis no papel de outros heróis Mano, é muito bom Você viu o Doutor Estranho no Mal? É, mano, uma coisa que eu estranhei É o Doutor Estranho no Mal O Capitão América e o Homem de Ferro meio zumbi Eu não entendi aquilo Eu não sei se é de... Eu não sei como é que funciona Mano, tá muito louco É o seguinte, gente Eu e meu irmão vamos fazer um vídeo de análise aqui no canal Então, mano Se não quiser perder esse vídeo de análise Já clica no botãozinho de se inscrever E no sininho Porque, né? Você sabe, né? Porque vocês sabem, né? O sininho vai te notificar de qualquer vídeo que a gente postar Principalmente essa análise, mano Essa análise vai ser muito importante Então se inscreve, ativa o sininho E deixa o like pra fortalecer o canal Muito obrigado pela sua companhia E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau